Aparentemente no final do ano nós teremos o anúncio de uma nova DLC do God of War Ragnarok, pois é, indo um pouco na contramão do que foi falado de que o jogo não teria DLC, tecnicamente ele não vai ter, isso porque não é 100% uma DLC, e sim um jogo stand alone, que muitos chamam de DLC stand alone, como a gente teve com Miles Morales ou o Uncharted The Lost Legacy, então nós teremos isso com o God of War Ragnarok. Vamos comentar sobre isso aqui, e o porquê que essas fontes aí faz até um pouco de sentido. Meus queridos, a Black Friday tá chegando, eu quero falar pra vocês do nosso grupinho que a gente tem de promoções aí, acessem o link na descrição pra vocês entrarem, e lá a gente tá postando as promoções de Black Friday, jogos né, principalmente jogos, tecnologia, etc, então acessa lá pra você ter as melhores ofertas, beleza? Então deixa o seu like, se inscreve aí no canal, e vambora pro vídeo. Bem, o primeiro rumor surgiu com um site chamado Arena Rugones, se eu não me engano esse site já falou de algumas coisas ali que já se concretizaram, mas enfim, eles falaram que tem uma fonte né, e que falaram que é um jogo que vai existir, e que ele é uma DLC que será anunciada ainda deste ano, muito possivelmente, ou quase 100% de certeza né, acho que é o único evento que tem pra anunciar, o The Game Awards. Não sei o que a Sony invente em novembro de fazer, alguns stage of play aí, a surpresa né, mas eu acho que isso não vai acontecer. E isso fala que tudo isso aponta né, pra uma expansão que vai sair em já 2024, tá, e assim, tem alta chance do jogo aparecer lá. O jogo ali né, terá um tamanho médio ali, assim como a DLC do Miles Morales né, e a gente vai falar um pouquinho do que que é essa DLC possivelmente aí né, E também, a gente já teve ali no passado, uma teoria assim né, que o The Snitch tinha mencionado, que também é outro Make Insider ali, que tava com previsão de lançamento pra 2024, porque apareceu uma vaga de emprego na Santa Mônica na época né, e acredita-se que esse projeto estaria com cerca aí de 60% já pronto né. Então, eles são duas fontes ali, bem confiáveis de certa forma né, que já acertaram e etc, né, então faz sentido, são rumores altos aí. Mas, é óbvio que não é só isso né, que a gente tem aí circulando pela Interrebs, a gente tem uma outra coisa que cara, corrobora mais uma vez, são tipo três coisas corroborando aí, tá, pra aparecer uma DLC de God of War Ragnarok cara. Bem, vamos lá pra última fonte, que agora foi recentemente, acontece que o dublador do Kratos da Rússia, basicamente deu uma vazada aí na DLC, assim, ele não falou nomes nem nada, mas é muito estranho o que aconteceu cara. Então, ele chegou e postou no VK, que é tipo uma rede que tem lá, tipo o Orkut aqui, que era só brasileiro basicamente que usava, basicamente é isso lá, tem o VK, que é uma rede social russa né, assim como o Face, por exemplo, só que os russos usam o VK, eles não usam muito o Face. E ele compartilhou né, o VK é esse cara aí, que é o Miam Niam 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 Niam, eu não sei qual é o nome dele, mas ele compartilhou ali né, uma fotinha num estúdio com microfonezinha ali pendurado na tela, inclusive gravando né. E ele postou ainda assim, é o meu jogo favorito na legenda. dando a entender né, que é o Guarafuor, isso daí, assim, nem deu tempo muito de repercutir na verdade, porque quando ele postou, ele viu que talvez poderia dar ruim, né, e ele deletou a foto. Mas foi tarde demais, a galera conseguiu tirar um print da foto aí, né, com a legenda ali que ele colocou e a fotinha dele gravando. Então assim, a gente tem três fontes corroborando que a gente vai ter uma DLC de Guarafuor aí, anunciada agora mano. Rugones, a gente tem o Desnitz que comentou sobre, e a gente tem aí o dublador do Kratos né. Agora vamos falar do que que vai ser essa DLC, e eu acho que ela tá bem óbvia aí pra mim pelo menos. Por ser uma DLC standalone, eu acho que ela vai ser justamente estilo Miles Morales mesmo. Ou seja, a gente não vai ter o Kratos como protagonista, e sim, eu acredito que o Kratos, claro, vai aparecer, e talvez possa até ser jogável, ou vai fazer alguma coisa ali na história. Mas eu acredito que o personagem principal da história vai ser o Atreus. Então a gente vai ter um foco na trama do Atreus ali, Sessão da Tarde, com a Angry Boda, com ali a filha do Thor lá né. São personagens que assim que acabou o Ragnarok, eles ficaram, não diria em aberto né, mas eles ficaram por ali né. Então sim, é possível dar uma história. A gente tem a própria Tude né, que é a filha do Thor, utilizando o martelo do Thor. Então eu acredito que a gente terá esses personagens como os personagens fortes da trama, dentro desta DLC Standalone que a gente vai ter do God of War Ragnarok. E aí, a gente vai ter o Atreus como personagem principal dessa trama né. E aí, pra mim até faz sentido isso, porque eu sempre falei aqui que cara, eu acho quase impossível o Atreus ser um personagem principal da franquia God of War tá. Eu acho que ele não consegue. O Kratos cara, é o Kratos tá, vem lá dos primeiros jogos, não é tipo The Last of Us né. Eu sei que muita gente compara com The Last of Us, que a gente tinha o Joel e eles trocaram ali né, a gameplay pela Ellie no segundo jogo e funcionou. Só que a Ellie vinha acompanhando o Joel lado a lado, desde o primeiro jogo né, desde quando The Last of Us é The Last of Us. God of War não, o Atreus é um personagem que foi criado em 2018. Desde então, a gente sempre jogou todos os jogos do God of War com o Kratos e acabou né. Então assim, é muito mais difícil na minha opinião, o Atreus substituir o Kratos. E eu acho que isso não vai rolar, eu acho que vai ficar muito complicado. A não ser que a Santa Mônica consiga fazer um trabalho impecável aqui de evolução com o Atreus. Consiga transformar ele num cara muito brabo, pra galera conseguir ter um carinho com ele. E ainda assim, eu acho muito difícil tá. Então eu acho muito difícil acontecer isso. Então vai sobrar pra isso ser numa DLC. Criar uma DLC num jogo menor, beleza né, eu acho que é plausível. A gente vai entender a forma ali de contar a história, jogar com o Atreus tá. Então assim, eu acho que seria a melhor forma de inserir esse personagem jogável. Que já é jogável no Ragnarok, claro. Mas a melhor forma de inserir ele dentro do game, seria fazendo isso. Colocando ele ali como um personagem numa DLC, né. E eu acredito que nos futuros jogos do God of War, por exemplo, a gente vai ter novamente uma mecânica que vá trocando de personagens, né. Então a gente deve ter momentos que a gente joga com o Atreus e momentos que a gente joga com o Kratos. Eu só espero que eles não façam com o Kratos igual com o Joel, né. Porque o Kratos é o Kratos, né. Então eu acho que o Atreus não precisa substituir o Kratos em nada, né. Embora o Kratos aí, né, tenha mudado bastante. Eu acho que vão acontecer coisas que vai fazer o antigo Deus da Guerra colocar novamente em xeque aí, né. A sua personalidade, talvez, né. E talvez isso aqui possa ser uma abertura já pra próxima mitologia. Sim, isso ainda vai ser na mitologia nórdica, mas pode já dar um espaço, né. Pra mostrar o que vai vir nos próximos jogos aí de God of War. Mas basicamente é isso daí que a gente tem, né. São essas informações. São rumores bem fortes aí na minha opinião. Então eu acho que sim, deve aparecer aí no The Game Awards. E se não aparecer, deve aparecer algum State of Play aí, né. Espero que isso não fique esquecido aí. Porque são vários aí pontos, várias fontes diferentes falando sobre isso, né. O que é no mínimo duvidoso. Mas a gente pode sim ter uma gameplay com o Atreus aí no próximo jogo. Vamos ver como é que vai ser a recepção da galera com isso. E eu acredito que isso vai definir, inclusive, os futuros jogos da franquia. Mas é isso. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima e tchau.